Agora a Thaís fala também sobre aquela outra explosão. Lembra que a gente trouxe aqui, que o pessoal tava manuseando lá, aquela maconhinha, é... aquela... aquele negócio que dá um up lá na maconha. O que você tem de informação aí, Thaís? Sim, Jássio, a gente também estava, né, continua acompanhando esse caso. A jovem Thaís Strosk, de 24 anos, ela que ficou ferida em uma explosão durante a recarga de um isqueiro na noite do dia 9 de junho, no bairro Sombras, em Curitiba. A gente tem imagens dela na tela. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta segunda-feira. Thaís estava internada em estado gravíssimo, com 50% do corpo queimado. Estava no Hospital Evangélico. Ela seria uma das moradoras do imóvel, onde aconteceu esse acidente. E naquela noite, além da Thaís, outra pessoa ficou ferida também. Os bombeiros constataram o seguinte, que foi uma explosão que teria acontecido durante a recarga de um isqueiro. Outro jovem, que também estava com a Thaís nessa casa, ele ficou ferido. A gente não tem informações sobre o estado de saúde dele. Durante as investigações, a polícia descobriu que eles estariam fabricando um novo tipo de maconha. Isso utilizando o gás, o que deve ter causado esse acidente. Jackson? Quer dizer, então, nós tivemos duas mortes de explosões aí do final de semana. Lamentavelmente, né? A morte do sargento na explosão em Pinhais e a morte dessa jovem. Uma jovem bonita, né? Perde a vida aí nessa situação toda aí. É realmente muito lamentável. Olha só que jovem, né? Bonito. Um futuro todo pela frente. 24 anos, uma moça bonita e que estava, pelo que se investigou posteriormente, né? Haviam lá tanto os cilindros de gás butano quanto maconha. Então, acreditamos que eles estivessem fazendo essa extração da maconha, né? Para fazer aquela super maconha, a maconha, a gás de maconha, né? Que eles estão chamando agora, né? É, aquela maconha líquida, né? É. Ela vira meio uma pasta, né? E aí, esse processo todo, infelizmente, houve essa explosão e agora a notícia de que a jovem perdeu a vida devido a esse acidente aí, né? Lamentavelmente.